Olá, tudo na paz contigo? É que nessa tarde chuvosa aqui agora que eu te dou as boas-vindas a mais uma aula conceitual aqui. Espero que você esteja bem, tranquilo, tranquila. Caso não esteja, que pelo menos essa aula aqui possa te distrair um cadinho, que ela possa te trazer algo bom, trazer algo transformador, porque foi preparada com todo carinho, que com certeza você merece. E já peço, inclusive, para você sentar a testa no botão de like para nos ajudar a se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrita ou inscrito, porque hoje o tema é muito especial e eu recebo o propósito desse tema de fazer uma aula sobre isso desde o início do canal, é a primeira vez que a gente está fazendo, que é sobre viagem astral ou emancipação da alma, desdobramento espiritual, projeção da consciência. Mas será que existe de fato essa possibilidade? Se eu sou um ser espiritual, ou se pelo menos falam para mim que eu sou um ser espiritual, será que é possível eu perceber, viver essa realidade a partir de uma percepção ou de uma perspectiva extrafísica? Ou seja, me desvincular momentaneamente do corpo físico, me perceber a partir do meu corpo espiritual. Eu ouço as pessoas falando, mas será que é fantasia? Será que a viagem é na maionese ao invés da viagem astral? Será que existe mesmo? Será que a coisa acontece? Será que rola? Será que não rola? Vamos ver na honestidade. E às vezes você que participa dessas experiências, é cúmplice dessas experiências, também às vezes fica, nossa, eu passei por tal experiência, mas como é que eu vou falar para as pessoas? Como é que é uma perspectiva diferente? Será que alguém vai acreditar? Será que alguém vai falar que eu estou inventando? Então, vamos analisar essa questão, que ela é extremamente importante para a gente rever paradigmas e valores nossos aqui. Nessa vida, nesse mundo, na nossa sociedade, o que importa de fato para a gente? Porque esses valores que a gente vê, ou desvalores, essas bagunças que a gente vê no mundo, refletem muito a nossa visão de mundo, a nossa visão de ser humano. E majoritariamente, qual que tem sido a visão que a gente tem alimentado? É uma visão materialista, imediatista, consumista. Eu vejo o outro como um objeto, não vejo o outro como uma alma, né? Eu vejo o mundo, o objetivo da vida é só conseguir as coisas imediatas aqui, aproveitar o máximo até tirar a ótima gota do tutano da coisa aqui, né? Mas isso é a partir da perspectiva de um ponto de vista da consciência. Será que existem outros? Então, quando a gente vai falar desse assunto super interessante, a gente tem que começar entendendo o seguinte, quando a gente está tratando de espiritualidade, existem duas grandes formas ou fontes de informação que a gente tem, majoritariamente falando, tá? Num ponto de vista mais macro. Que uma delas é o dogma. O dogma. Você tem que acreditar, tá bom? É assim. Existe uma fonte, uma autoridade intelectual, uma autoridade religiosa, uma autoridade institucional de argumento, que vai falar que, olha, é assim, tá? É assim e pronto, né? E aí a gente vê muito essa espiritualidade de você acreditar porque alguém falou. Qual que é o problema do dogma? O dogma, com uma metodologia didática inserida no contexto institucional, ele tem lá a sua função. Mas o problema é que a gente está entrando numa era que está muito difícil você chegar para uma criança, por exemplo, para um jovem e falar assim, ó, você tem que acreditar nisso. Por quê? Porque é assim. Como assim? Porque é assim. Você é espírito. O espírito não morre. Tá. E daí? Como assim? Me prova. A gente está entrando numa dinâmica, muito também pela era da informação que a gente está vivendo, que as coisas elas precisam ser claras, precisam ser didáticas. E existe uma outra coisa que pode, inclusive, complementar ao dogma, mas que, infelizmente, muitas vezes não é incentivado, porque, às vezes, algumas vezes existe até uma intenção de monopólio, de poder, de manipulação, de proselitismo, até de fundamentalismo. Não estou querendo generalizar, mas você sabe como que é o ser humano. Que é uma outra fonte que é a experiência direta. Aquilo que os místicos chamam de experiência direta. Eles vão falar, inclusive, que, ok, você é um ser espiritual, que você possui um corpo espiritual além do corpo físico. E que não é uma coisa que você precisa acreditar necessariamente. Como o Buda dizia no passado, o Buda histórico, não acredite em nada, só porque alguém, uma autoridade, falou para você que é assim. Questiona. Só porque um livro falou. Questiona. E busca até a sua experiência. Toda, aliás, toda a moral do caminho óctuplo budista era em cima dessa perspectiva. Faz isso, 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 isso que você vai ver por você só. Mas Buda, existe isso, não existe, existe aquilo. Faz isso, isso, isso que você vai ver. Você tira a sua conclusão. A dúvida, nesse sentido, pode ser um benefício. Porque se a gente se agarra e cristaliza um pensamento em torno de um dogma que a gente não busca ter uma base de perspectiva de experiência real para entender o panorama inteiro daquilo, às vezes a gente fica muito preso à palavra pela palavra, à lei pela lei, ao ensinamento pelo ensinamento sem entender o que é que está por trás. Então, existe essa outra via, que é uma via mais mística, que é a experiência direta. Ok, você é um espírito, você tem um corpo espiritual, e inclusive você pode experimentar isso. Ou será, ou será, a gente que é muito reducionista nas coisas, a gente gosta de generalizar, fala, imagina esse pessoal esotérico, esse pessoal espiritualista, está tudo perdendo o tempo dele. Será mesmo? Será mesmo que esse preconceito da perspectiva materialista está com toda a razão? Será que a partir disso, todos aqueles monges budistas, aqueles monges tibetanos, aquela sociedade toda, erguida em prol de um ideal, de uma busca espiritual, será mesmo que são todos uns bobinhos, estão tudo perdendo o tempo deles, estão lá seguindo uma cartilha, entoando um monte de mantra, rezando um monte, meditando um monte, para nada? Século após século, eles estão lá perdendo o tempo deles. Será que século após século, os religiosos, os místicos, os espiritualistas verdadeiros mesmo, de todas as tradições espirituais do planeta, porque aqui a gente não tem um discurso dogmático nem proselitista, é para ir um pouco além disso? Porque afinal, a gente acha que já está na época de parar de brigar por conta de religião e buscar entender qual que é esse elan de unicidade que existe por trás da verdade, a qual a gente busca perscrutar por essas diversas vias de ponto de vista, cultural inclusive. Será que esse povo todo, de todos esses lugares, esse pessoal que fica aí se dedicando à prática espiritual, é tudo gente desocupada, é tudo gente que fica fazendo sem ter um resultado ou uma experiência direta a partir daquilo que está construindo através da sua prática? Será que é só o pessoal perdendo tempo? Isso é uma coisa que a gente precisa questionar, porque, se você for ver, existem algumas crenças limitantes na nossa sociedade que vão reforçando esse pensamento materialista. Por exemplo, você já ouviu alguém falando assim, a gente não sabe como que é a vida depois da vida, porque ninguém nunca voltou para contar. Você já ouviu isso, não ouviu? Porque nunca ninguém voltou para contar. Se você está sintonizado com esse universo, você sabe que essa é a maior mentira de todas. O tempo todo tem gente voltando para contar. Não só através de vias mediúnicas, existe a fajutagem, a fraude, o animismo, existe. Mas existe também, dentro do mundo é mundo, o fato objetivo, autêntico, legítimo. E está aí, para quem quiser buscar, quem quiser ir atrás, vai descobrir isso. Existe gente voltando para falar como é que é. Existe gente saindo em corpo espiritual, do corpo físico, experimentando como é que o outro lado, e voltando. E, inclusive, contando. O problema não é que ninguém foi lá e voltou para contar. O problema é que isso acontece, mas a gente não dá valor. A gente não para para ouvir. E quando a gente ouve, a gente já julga. com os preconceitos que estão, o quê? Estreitados pelo nosso padrão constrito de consciência, que considere e se conecta apenas com o mundo material. Essas são as nossas únicas possibilidades. Mas a experiência direta, ela vem por isso em xeque ou questionar. Porque a partir daqui, você não precisa acreditar mais. você vai lá e você vê. Isso é uma possibilidade. Nem sempre aqui vai falar para você que isso é uma possibilidade. Porque, às vezes, dependendo se tiver um sistema de poder aqui, esse sistema de poder quer ter um monopólio da experiência. Mas isso aqui é do ser humano, é da natureza. Você pode ter uma experiência direta. Então, sim, as pessoas voltam, vão lá e voltam e contam. A questão é, você ouve? Você para para ouvir um pouco? Então, muito bem, quando a gente está falando de viagem astral, vamos começar do início até para questionar ou sanar algumas dúvidas. Ai, mas eu não sei se foi sonho, se não foi. Como é que eu faço para saber se é, se não é? Às vezes, eu até tenho uma experiência completamente lúcida. As coisas fazem sentido. alguém chega ali e fala para mim alguma informação que de fato ela é muito objetiva e quando eu volto para o corpo aquilo realmente acontece, mas no meio da experiência acontecem umas coisas bagunçadas que eu acho que é da minha cabeça e aí existe, não existe, em que níveis isso pode ser possível. Então, vamos falar de três níveis. Vamos falar do sonho. Vamos falar da experiência que ela é mista. E vamos falar da emancipação, do fenômeno de fato, e dos níveis em que isso se manifesta. Muito bem, qual que é a diferença básica, rápida entre sonho ou uma experiência mista e uma viagem astral completa? Bem, o sonho basicamente é todo aquele conteúdo onírico que é uma projeção dos próprios escaninhos do seu psiquismo. Projeções do inconsciente, pulsões, desejos reprimidos que buscam se realizar no momento do sono, informações que você vai absorvendo ao longo do dia e a mente vai trabalhando aquilo à noite. Então, solta imagens, solta estímulos ou transforma, decodifica certos estímulos que você foi recebendo em formas de imagens. Enfim, é todo aquele trabalho muitas vezes, inclusive, catártico do nosso campo psíquico. Esse é o sonho. O sonho é um conteúdo inteiramente nosso, um mundinho nosso, tá bom? O nosso psiquismo trabalhando, projetando imagens, projetando situações, sensações, elaborando estímulos que estavam inconscientes e agora eles precisam vir à consciência para serem trabalhados, elaborados, equacionados, tá? O sonho, basicamente, é um conteúdo nosso. Tanto que existem algumas linhas de pesquisadores que eles vão falar que dentro de um sonho é impossível você sonhar com uma pessoa que você jamais viu o rosto dela quando você estava no estado de vigília. Mas isso, entenda que no sonho, porque o sonho é uma projeção daquilo que você já tem. É uma elaboração do seu material, tá bom? A gente nem vai entrar muito profundo aqui, né? Mas, enfim, fazer uma análise Jungiana e chamar Freud na conversa, mas vamos falar bem por cima porque a gente está mais interessado na viagem astral aqui. Mas, basicamente, o sonho é um conteúdo seu, tá bom? Então, por conta disso, vamos falar que você não pode sonhar com a pessoa que você nunca viu em estado de vigília. Agora, aqui você nunca vai ver alguém, provavelmente, se essa teoria estiver certa, que você nunca encontrou no estado de vigília. Mas, nesses dois, sim, principalmente aqui. Porque você está no estado de vigília aqui também. Mas já vamos chegar. O que é a experiência mista? A experiência mista é uma, como o nome já diz, é uma mistura, uma fusão de uma experiência mesclada entre o onírico e entre o registro, a captação de estímulos de fato de natureza extrafísica. Por quê? Porque você tem o seu corpo físico aqui, está deitado lá, está dormindo. Quando existe a experiência fora do corpo físico, é muito importante a gente ter claro que essa experiência ela é vivida não com os sentidos e com os instrumentos de registro do corpo físico. Você não vive ela com esse corpo, você não registra essa experiência com o cérebro físico. Você registra, você vive isso com os sentidos e as percepções extrafísicos e registra isso também com a percepção psíquica extrafísica, memória extracerebral, aquela coisa que você conhece, já ouviu falar, a mente que está por trás inclusive do cérebro físico. O cérebro físico é como se fosse um veículo para manifestar essa mente que é algo muito maior aqui no plano físico. Então, quando você desdobra, a experiência toda não é vivida em corpo físico, ela é vivida em corpo espiritual ou perispírito, corpo astral, psicosoma, o nome que você tiver acostumado. E aqui é uma outra dimensão, né, vão lá, as montanhas, a casinha, blá blá blá, que é diferente dessa dimensão aqui onde tem montanha, tem casinha, blá blá blá. Aqui existe o intercâmbio de registros e estímulos entre duas dimensões, tá? Muitas vezes o que acontece, você pode ter uma percepção, você pode ter um registro ou uma memória, né, daquilo que você viveu numa dimensão em paralelo à densidade física e quando você volta e entra em contato com o corpo físico, o que acontece? Algumas dessas persuadições, elas podem ficar, só que quando elas ficam e entram em contato com o conteúdo do cérebro físico, ele vai decodificar aqueles estímulos a partir da perspectiva das suas próprias referências. aquilo vai ativar memórias, vai ativar imagens, inclusive material do inconsciente, então pode haver numa experiência mista, isso é muito comum, a mistura das duas coisas, ou seja, você registra sim, existem lapsos, existem momentos em que você percebe algo que está acontecendo fora do corpo físico, mas aquilo se mistura com coisas que você fala, nossa, isso aqui é da minha cabeça, isso aqui é sonho, e agora, o que foi, foi isso, não foi, porque será que foi viagem astral, mas tem umas coisas de sonho, mas não foi só sonho, eu estava lúcido no momento, estava completamente consciente, o que aconteceu, o que não aconteceu, então pode existir essa mistura, essa troca de informação, e quando o cérebro físico registra esses impulsos do corpo espiritual, ele interpreta aquilo, ele elabora da sua forma específica, lembrando que nem sempre a gente vai ter uma lucidez, ou um desprendimento espiritual, para ter total consciência de tudo o que está acontecendo nesse plano aqui, portanto, às vezes pode vir a coisa meio picada e um pouco misturada, lembrando, a experiência do desdobramento não é vivido com o corpo físico, não é registrado com os sentidos do corpo físico, e nem decodificado diretamente no meio do seu cérebro físico, tá bom? é um corpo espiritual, então as coisas podem se misturar um pouco, quem é que nunca teve uma experiência de sonho, que estava lá sonhando com umas coisas absurdas, que você sabe que é coisa da sua cabeça, mas de repente aparece alguém num momento, completamente diferente, e te passa uma informação que de repente aquilo acontece, você acorda e depois aquilo acontece exatamente, ou um parente que vem e dá uma informação e quando você vai ver aquilo é completamente correto e você não sabia daquilo, então são experiências que a gente vai vivendo e a gente vai se questionando, mas de onde é que vem isso? Qual que é a origem? Será que é? Será que não é? Eu estava lúcido, mas estava estranho. Lembrando, inclusive, que no estado de sonho também é possível você vivenciá-lo num estado de lucidez. Qual que é a diferença entre sonho lúcido e viagem astral? É possível ter um sonho lúcido que não seja uma viagem astral? Todo sonho lúcido é necessariamente uma viagem astral? Não. Um sonho pode ser lúcido. Você pode estar consciente de que você está sonhando enquanto a sua mente está elaborando aquele material todo e te apresentando em formas de estímulos e de imagens, aquela coisa toda, e você pode estar assim, nossa, isso é um sonho. E pode ser apenas um sonho. Quem estudou muito isso são os tibetanos. Tanto que num conjunto de ensinamento chamado de seis iogas de Naropa, existem dois campos de ensinamentos que trabalham isso aqui de uma forma bem distinta e bem clara. O primeiro corpo de ensinamento é Milan, ou conhecido também como o yoga tibetano dos sonhos e do sono. Uma das técnicas ensina você a estar consciente durante o processo de sonhar. Você sabe que é sonho, que é material e projeção sua. E você se treina para estar consciente para analisar os impulsos e as projeções da sua mente. Para que você possa utilizar aquilo posteriormente para trabalhar na sua prática espiritual e no seu processo de purificação interna. Então você analisa tudo que está acontecendo e você utiliza aquilo para o seu crescimento espiritual. Dá para você ter o sonho lúcido sendo apenas um sonho. Está acontecendo dentro do grande e vasto campo da sua consciência e de repente você está lúcido ali, mas é um sonho. Aquilo a mente está projetando. É como se fosse, vamos dizer assim, com todas as aspas, mas por exemplo num momento de alucinação. Sei lá, você tomou alguma coisa, bateu a cabeça, sei lá o que aconteceu, você está consciente. Você está consciente. Você sabe o que está acontecendo. Mas de repente começa, sua mente projeta imagens, projeta isso, projeta aquilo, mas você está consciente. Inclusive pode chegar alguém e te falar, olha, você está num momento de alucinação, não acredita em tudo que está acontecendo. Então existe essa possibilidade. Essa prática tibetana trabalha muito com isso. Existe uma outra prática dentro desse corpo dos seis yogas de Naropa que é o POA, que aqui já é a ciência da transferência da consciência. A ciência da transferência da consciência já vai trabalhar muito mais diretamente com a nossa autonomia a partir do estado de consciência puramente espiritual. Inclusive, buscando e culminando um processo do bem morrer. Isso aqui é inclusive uma técnica que permite esses yogas tibetanos saírem conscientemente do corpo na hora do desencarne. Inclusive, fica a dica, existe aqui no canal uma aula antiga chamada a Arte yogi de morrer. Não perca essa aula. Por enquanto, ela está gratuita e ela é completamente exclusiva com material muito inédito, um aprofundamento em toda essa ciência yoga do morrer consciente. A gente via esses yogis lá meditando bastante e muitos deles, na hora que chegava o momento do desencarne, eles reuniam os discípulos e falavam assim, olha, agora daqui tantos minutos vai ser o momento de eu deixar o meu corpo. Vocês precisam de mais alguma coisa? Quer conversar de mais alguma coisa? Não, beleza? Entrava a postura de lótus, um tuque, ouvia um tuque, um estalar, que nessa aula você vai entender, não nessa aqui, mas na aula a Arte Yogi de morrer, eu explico o que é esse estalar, na fontanela aqui, e ele desencarnava conscientemente. Então, o processo da saída do corpo como já era algo treinado durante vida, no momento em que se esgota a energia vital e a cota para essa encarnação, eles faziam isso de uma forma consciente, lúcida e muito tranquila. Não tinha aquela turbulência em volta do assunto morte que muitas vezes a gente vê aqui, né? Morte parece um negócio turbulento, claro, existem muitas questões, muitas variáveis, questões kármicas, até questões dármicas e familiares, e familiar segurando, um monte de coisa, né? Mas eles tinham essa tradição, e dentro da tradição yoga tibetana, Poua trabalhava muito com isso. Mas claro que no treinamento você buscava atingir essa consciência fora do corpo de uma maneira que não fosse direta, você não precisava morrer para treinar isso. Mas enfim, eu explico mais essa prática nessa outra aula Arte Yoga de Morrer. Isso aqui não é só de ai mestre antigo que o Yogananda falou no livro dele, não. Isso aqui aconteceu inclusive recentemente no Brasil. Um dos mestres tibetanos que deixou o Tibete após a invasão chinesa, o Shagdu Tukur Rinpoche, tem inclusive um templo muito bonito lá em Três Coroas, tem outro aqui em Kutia. O Shagdu Tukur Rinpoche, quando ele desencarnou, ele estava dando um retiro de Poua. Ele foi dar um retiro de Poua. Aí teve um momento em que ele se retirou, entrou no estado de introspecção, e já tinha dado o tempo dele e meio que ensinou na prática e desencarnou assim. Utilizando aqui, no Brasil, agora, isso é recente. Isso existe, essa possibilidade existe. Dessas pessoas que cultivam uma espiritualidade verdadeira, prática, a morte não é uma ameaça. E eles saem. Claro que a gente não sabe das variáveis todas, mas existe essa possibilidade. mas enfim, isso está na aula Arte Yoga de Morrer, assista. Garanto para você que tem conteúdo lá exclusivo, tá bom? Muito da minha pesquisa de pós com os yogis tibetanos, as coisas que eu fui aprender que ser pessoal, enfim, eu coloco lá de uma forma mais sintética. Aqui é só para falar por cima, mas existe sim essa diferença. Você pode ter simplesmente um sonho lúcido em que você está consciente, mas é um sonho. E existe a experiência fora do corpo. Ah Yuri, mas como é que eu sei disso? Como é que eu vou diferenciar? Você vai saber. E é aqui que a gente vai falar agora que é quando a gente entra na terceira na terceira opção aqui que é a opção da emancipação, ou seja, do desdobramento mesmo para valer. O que acontece? Qual que é a sensação? E aí, acontece mesmo? Explica para mim, né? Então, muito bem, quando a gente está falando de emancipação ou desdobramento, viagem astral, saída do corpo, você tem duas principais formas de você experimentar isso. Então, vamos colocar aqui, eu vou colocar emancipação, que eu gosto desse nome. Eu poderia pôr simplesmente viagem astral, mas eu acho que fica muito... Ah, parece que você vai sair para fazer turismo astral. E não é sempre isso. Às vezes, você sai ali sem querer, você fica no teu quarto, não vai para lugar nenhum. A gente já vai falar sobre isso. Mas emancipação, o desdobramento, descolamento entre todas as aspas, consciente do corpo físico. Aqui, você tem a emancipação, que ela é parcial, e você tem a emancipação plena ou completa. Eu vou exemplificar essas duas a partir de experiências próprias, não querendo fazer autobiografia, mas para trazer a coisa aqui para a Terra, para o mundo, a coisa como ela é. Só para você ter uma noção, inclusive, ver se isso ressoa com alguma experiência sua. Tá bom? Então, opa, parcial. Quando a gente está falando de viagem astral, de emancipação, o que é a parcial? A parcial me lembra muito da minha infância, em que eu tinha alguns momentos, alguns sonhos que eu achava que eram muito diferentes. Muito diferentes. Eu dormia, eu dormia, apagava, apagava, e de repente eu acordava no meio de uma experiência. Eu não saía conscientemente, a gente não fazia todo o processo. Não, eu apagava, eu dormia mesmo, e aí eu acordava no meio de uma experiência, uma experiência de aprendizagem, ou eu estava sendo ajudado, ou estava estudando alguma coisa, ia viajar para alguma tarefa, alguma coisa assim. E como eu era criança, eu percebia que tinha alguma coisa diferente. E com o tempo eu comecei a ficar desconfiado, porque eu falava, nossa, é muito real, é muito objetivo, é muito direto, é tudo muito coerente, não tem umas minhocas na minha cabeça misturada, é tudo muito fundamentado, muito linear, uma coerência, uma clareza, um objetivo na experiência, né, sempre era acompanhado por um sujeito que ficava do lado, mas nunca mostrava o rosto, era só uma presença, uma silhueta, uma nóide luminescente, que sempre orientava, e vamos ali, vamos acolar, isso começou a me gerar umas desconfianças, pô, mas que tipo de sonho estranho é esse que depois eu volto, é um negócio diferente, até o momento em que eu sou uma pessoa meio cética para essas coisas, não sou uma cética, uma pessoa cética chata, no sentido de assim, de eu vejo a coisa acontecer e eu continuo, ah, porque não é, não, mas para eu conceber a coisa eu preciso ver a coisa acontecendo, eu preciso testemunhar, eu preciso de uma análise séria, eu preciso de uma coisa bem pé no chão, e como eu era meio assim, eu falei, bom, eu vou começar a testar essas experiências, e aí eu começava a ter essas experiências cada vez mais recorrentes, e eu me lembro de fazer, da primeira vez, eu lembro que eu fui fazer um teste, a gente estava numa viagem para a China, eu fui para lá na China, estava acontecendo, enfim, todo um contexto, e eu sacando, eu falo, meu, e criança, eu falei, não, antes de voltar, que eu sei que daqui a pouco eu vou acordar lá, aí eu pedi para o pessoal, a gente acabou a atividade, eu falei assim, eu posso perguntar para o pessoal que está aqui, os que estão me vendo, porque tem gente que não te vê, porque será que tem uma pessoa que não está me vendo e tem gente que está me vendo, que história é essa? Eu posso perguntar, fazer algumas perguntas acerca de algumas especificidades dessa região, tipo, o nome dessa rua, o nome dessa cidade, a moeda dessa região, o nome, qual que é o nome daquele prédio, coisas muito específicas que não tinha como eu saber eu, né? então, como eu percebi que eu já ia voltar, que eu já ia acordar, eu perguntei, olha, antes de voltar, posso só pedir uma coisa? E as pessoas que estavam ali me percebendo aqui acerceram, concordaram, e eu fiz essas perguntas muito específicas, e me deram a resposta, agora eu não lembro se era em mandarim, se era em cantonês, eu não conseguia ler as coisas, porque, enfim, não era a minha linguagem, mas eu perguntei, e aí me deram as respostas, eu anotei bem firme aqui na minha mente, e falei assim, olha, assim que eu acordar, eu já pego a nota no papel, eu vou pesquisar para ver se isso existe, porque eu vinha de uma criação espírita em que eu sabia, mais ou menos, que existia essa possibilidade de eu estar fora do corpo, mas entre a teoria e a prática, é diferente, né? Ah, eu ouvi falar, eu imaginei, mas quando a coisa está realmente acontecendo, você quer testar, você quer, é uma coisa muito mais visceral, muito mais visceral, e aí eu comecei a perguntar, anotei, né, mentalmente, porque eu não tinha papel, não tinha nada, mas voltei, na hora que eu acordei no meu corpo, eu peguei já, aí sim, eu peguei o papel, anotei tudo, e fui buscar aquelas informações, e para minha surpresa, eu percebi que todos aqueles dados em chinês estavam corretos, e eram completamente coerentes ao contexto da experiência, e aí eu já fiquei com o orelho em pé, epa, peraí, e isso começou a se tornar recorrente, toda vez que eu tinha essas experiências, eu buscava, na hora que o pessoal, eu percebi que o pessoal ia me levar de volta, eu buscava alguma informação específica, ver alguma coisa que no corpo eu não tinha como ver, ou acessar, e aí levava essa informação de volta, e aí acordava, anotava, ia pesquisar, a partir daí eu percebi que todas as vezes que eu fazia isso, as informações que eu pesquisava, nesse tipo de experiência, se mostravam completamente reais, e verdadeiras, quando eu ia pesquisar, aí eu tipo, opa, eu acho que a coisa está acontecendo para valer, mas isso, eu era pequenininho, e eu lembro que acontecia outro tipo de fenômeno, que eram os fenômenos de premonição, durante essas experiências, eu acabava vendo, testemunhando coisas que iam acontecer, e as vezes eu nem dava bola, e quando eu voltava, acordava, aquilo acontecia, acontecia, na minha infância, isso era muito frequente, muito frequente, tanto dormindo, quanto acordado, às vezes eu estava lá, sei lá, viajando, e estava tipo, olhando para o nada assim, e aí me vinha uma coisa na cabeça, me vinha uma cena, eu, nossa, que coisa estranha, aí passava um tempinho, acontecia, passava uns minutos, passava uma hora, aí acontecia exatamente aquilo, então, essa questão da objetividade do fenômeno, foi me chamando a atenção, e me convencendo, pelo menos, a querer estudar mais aquele fenômeno, por quê? porque a gente, quando a coisa está acontecendo, você fala, meu Deus, é como você ver um espírito, pode aparecer um espírito na tua frente, você aparece perfeitamente, translúcido, sei lá, da forma que for aparecer, você vai e conversa com ele, depois que aconteceu aquilo, você fala, nossa, mas será que foi? peraí, não, não é possível, será que é? Eu preciso de uma prova? Ai, meu Deus do céu, pelo menos eu sou assim, e a gente vai tentando estudar aqueles fenômenos, e eu fui vendo, na minha experiência, que aquilo acontecia, só que qual que era o problema? O problema é que eu dormia, apagava, e acordava já na experiência, a coisa mudou, quando começou a acontecer um outro fenômeno, que talvez você possa conhecer, esse fenômeno, pode ter muita gente aí do outro lado, que vai saber exatamente o que eu vou falar aqui agora, inclusive vai dar risada quando eu contar as experiências, que foi quando começou a acontecer o fenômeno comigo, que é chamado de paralisia do sono, ou catalepsia projetiva, e meu, isso é bizarro, isso acontece sério mesmo, eu já tinha ouvido falar no passado, nossa, será que isso realmente acontece, até um dia, que eu tinha acabado de voltar da escola, ou do cursinho, não lembro, eu estava deitado no sofá de casa, à tarde, descansando, descansei, acordei, acordei mesmo, acordei, não estava sonhando, acordei, ah, deixa eu sair, deixa eu fazer tal coisa, na hora que eu fui me levantar, eu percebi que o meu corpo não se mexia, não se mexia, e eu lembro de uma cena, ou uma sensação, porque eu não estava com o couro aberto, mas uma sensação desesperadora, que era a sensação de ouvir minha mãe, passando do lado do sofá, e eu querendo gritar, pedir socorro, e minha voz não saía, a paralisia do sono, é um negócio horrível, a primeira vez que dá, não só a primeira vez, na verdade, porque te dá um pânico, te dá um desespero, desgramado, você está ali, mas você está preso, você não consegue se comunicar, você não consegue se mover, e eu sei que tem muita gente aí, que está ouvindo isso, que está dando risada, porque sabe exatamente, o que eu estou falando, já passou por isso, e passa por isso, meu, é bizarro, é bizarro, então a primeira vez que isso deu, eu falei, nossa, e eu lembrei, acho que eu até tinha lembrado, de uma vez, que o Wagner Borges, foi lá no programa do Jô, e ele falou sobre isso, na época, eu falei, ah imagina, isso aí não deve acontecer, e estava acontecendo, e eu, meu Deus, como é que eu faço, aí eu lembrei, falei, nossa, acho que o meu corpo espiritual, não está encaixado direito, no corpo físico, se de repente eu relaxar, fizer algum esforço, eu saio conscientemente do corpo, só que a coisa é tão desesperadora, que você não quer saber de sair do corpo, você quer saber de voltar para o corpo, e eu só queria saber de voltar para o corpo, e eu, meu Deus, que mandar sair do corpo, eu quero me mexer, aí eu tentei fazer um exercício, de respiração, de respiração não, porque a minha sensibilidade física estava zoada, eu fiz um exercício de mentalização, para me acalmar, falei, nossa, deixa eu tentar me acalmar, vamos ver se de repente eu não acoplo, não dou uma encaixada, e eu lembro que eu não sei o que eu fiz, mas depois de um tempinho, eu voltei e consegui me mexer, só que aquilo me assustou muito, a minha sorte é que eu tinha essa referência, essa vaga ideia de que aquilo poderia ser, né, algo que eu estava ali mal encaixado, por assim dizer, né, e falei, não, isso é natural, eu não preciso ficar preocupado, eu sei o que está rolando, só que isso começou a se repetir, e eu não saía do corpo, eu ficava naquele pará, parecia uma tabadura lá assim, e até acontecer, eu sei lá o que, para eu conseguir voltar, até que um dia aconteceu isso, foi de madrugada, eu estava tentando dormir e tal, eu fui entrando naquele estado, para quem tem paralisia do sono sabe, que você começa, você percebe que vai dar, né, às vezes você consegue mexer antes, rápido, você consegue abortar a coisa, né, mas na verdade, às vezes você percebe quando vai dar, ou às vezes você simplesmente acorda e não consegue se mexer, e aí começou a dar, isso, e eu estava puto da vida com essa história de paralisia do sono, meu, eu estava puto da vida, e deu a paralisia, e na hora que deu a paralisia, eu fiquei muito bravo, porque eu falei, meu, o corpo é meu, tudo bem, não é meu, eu estou aqui usando o corpo, mas você entendeu, eu tenho o direito de mexer esse corpo, e eu vou mexer ele na raça, custe o que custar, eu não vou ficar aqui, tendo paralisia do sono, ficar aqui que nem um trouxa, que não consigo me mexer, mal aqui, desesperado, eu vou mexer o meu corpo, e sabe quando você vai na raça, e você concentra toda a sua força, toda a sua energia para fazer alguma coisa, você fala, meu, eu vou fazer, eu falei, eu vou mexer o meu corpo físico, eu concentrei toda aquela vontade, assim, fervorosa, na verdade eu estava puto mesmo, falei, eu vou mexer, eu vou mexer, eu vou sentar nessa cama, que história é essa de eu ficar nesse estado, meu, eu sei que eu fiz uma força desgramada, eu fiz uma força, e tipo, e, de repente eu consegui me mexer, eu consegui me mexer, e sentei na cama, falei, nossa, consegui me mexer, mexi o braço, assim, naturalmente, tá, essa sensação, assim, um pouco diferente, mas assim, falei, nossa, estou conseguindo mexer o meu corpo, ufa, essa paralisia não me pega mais, é só eu fazer força aqui, que já era, né, aí eu olho para o lado, na hora que eu olho para o lado, para a cama, o que eu vejo ali? É, o meu corpo físico, deitado ali, o meu corpo físico, deitado, eu olho para o meu corpo físico, olho para mim, olho para o meu corpo físico, olho para mim, não tem a hipótese mínima nenhuma, de aquilo ser um sonho, de ter sido uma alucinação, de ter sido imaginação, é uma objetividade tamanha, é mais real do que essa realidade nossa aqui, não tem como explicar, você tem que viver, é uma coisa completamente objetiva, completamente lúcida, completamente factual, ai, porque foi uma descarga de alguma coisa do seu cérebro, que mimimi, meu, vive a experiência que você vai saber, por isso que se aproxima muito também, daquelas experiências que a gente vê de EQM, ou de experiência de quase morte, claro que a gente também tem muita coisa misturada, nesses processos também, às vezes você emancipa um pouco, vem conteúdo da sua mente, mistura, e vem mentor, e vem isso, e vem aquilo, às vezes a pessoa volta, não sabe o que aconteceu, mas, é muito parecido, porque tem essa autonomia de experiência, e na hora que eu saí, e cara, não é uma coisa mental, eu nem imaginava que existia esse tipo de experiência, nesse nível, não era uma coisa que, ai, estou aqui, na praia do arco-íris, dos cristais, dos mestres ascensionados, estão aqui junto, não, eu saí, a minha sensação era, eu mexer o braço, como eu estou mexendo aqui, era um pouco diferente, claro, mas era essa autonomia, essa liberdade, essa sensação, não era uma coisa mental, que eu estou me vendo, me visualizando, era, é, é, é aqui, é completamente objetivo, tanto, que na hora que eu saí, e eu vi, e eu me toquei do que estava acontecendo, naquele momento, aquele momento foi transformador, tudo aquilo que eu tinha de teoria espiritualista, de papagaísmo religioso, se esvaneceu e virou experiência concreta, eu olhei para o meu corpo ali, olhei para mim, me percebi fora do corpo, literalmente, não é sonho de forma nenhuma, eu lembro que eu contei para o meu avô, não, porque isso foi um sonho, não é possível, não foi um sonho, não foi, e na hora que eu percebi isso, aquela tamanha nitidez, lucidez e objetividade, eu lembro que foi muito impactante, que eu falei, a morte de fato não existe, naquele momento, era o coroamento, de tudo aquilo que eu tinha estudado, já tinha experiência mediúnica, já tinha um monte de coisa, mas quando o meu é muito visceral, é muito impactante, é muito impactante, você sai completamente senhor de si, e vê o teu corpo ali, você vê que você existe além do teu corpo, que teu corpo está ali, que você está fora, que você continua a existir, que a matéria está ali, que você está aqui, que você não é a matéria, você vê isso, ninguém te contou, não é porque você leu, porque você ouviu, lembra de Buda, vai lá e experimenta, e eu lembro do impacto, que aquilo teve, de eu olhar para o meu corpo, da minha sensação na hora de, extremamente realizadora, de olhar para aquilo e falar, cara, a morte não existe mesmo, tudo aquilo que eu ouvi, era verdade, eu estou vendo aqui, está aqui, olha o meu corpo ali, e eu estou fora, e aí você deve perguntar, e aí o que você fez, você foi atravessar a parede, você viu o mentor, você foi buscar, ir para a colônia de luz, não, aí que está a diferença, entre a teoria e a prática, a prática, ela é tão impactante, tão visceral, que eu sabia, de todas essas possibilidades, e a única coisa, que eu queria, naquele momento, era descobrir, como é que eu voltava, para o meu corpo, ah, mas você não chamou, não apareceu mentor nenhum, dessa vez, não apareceu ninguém, acho que até, para não me assustar, mas não apareceu nada, a única coisa, que eu queria, era voltar para o meu corpo, porque entenda, que esse tipo de experiência, ele é tão visceral, é tão visceral, que ainda assim, é uma coisa desconhecida, pode não ser desconhecida, na teoria, mas na prática, é, eu falo, caramba, eu estou fora do meu corpo, que coisa absurda, eu realmente estou fora, eu não vou ficar aqui, cara, como é que eu vou chamar, a minha família, como é que eu, eu vou voltar, só para você entender, a diferença entre, o visceral da coisa, entre teoria e prática, é a mesma coisa que, sei lá, extraterrestre, você vê o pessoal todo, pô, extraterrestre, que legal, se enviar uma nave, e me levar embora, não é sequestro, é resgate, aquela coisa toda, extraterrestre, daqui, extraterrestre, bicho, duvido, desce uma nave aqui agora, desce uma nave aqui agora, e sai um sujeito esquisito lá de dentro, e vem na tua direção, vem na nossa direção, eu tô fido que fica a galera aqui, mas não sai no pinote, e eu me incluo nisso, pode ser que um ou outro maluco fique, mas quando a coisa está realmente acontecendo, está realmente, está tudo bem, você estudou sobre E.T., você gosta, mas que sai um negócio esquisito lá, para sua mente, para seu instinto de sobrevivência, aquilo ainda é desconhecido, você não vai pagar para ver, você não sabe se é, se não é, se é bom, se não é, os povos saem correndo, você vai junto, é tipo espírito também, ai, porque eu adoro espírito, os mestres, o mentor espiritual, então vamos para uma sessão de ectoplasmia, de materialização, onde o espírito lá materializa, do teu lado, aí ele chega assim, olha, no teu cangote, oi, oi, é, 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 está entendendo? a diferença entre uma coisa que é uma teoria, ai, que da hora e tal, e outra coisa que é um soco na, até caiu o negócio um soco na alma que se te chacoalha que se sacode e fala, bicho, tá realmente acontecendo, e aí, o que você vai fazer com isso? Tanto que na hora eu falei, que mentor, que nada eu quero voltar pro corpo como é que eu volto? Porque tá acontecendo mesmo e é desconhecido que eu vou ficar fazendo aqui fora do corpo não, eu vou voltar e aí, a dúvida de como que eu volto e até foi a minha estratégia, eu falei se eu mirar e tentar encaixar eu vou tentar deitar em cima do corpo sobrepor o corpo espiritual sobre o corpo físico e eu vou tentar, sei lá, relaxar dormir, pra ver se naturalmente, uma hora ele volta e aí, eu me lembro, bobão na cama ali, todo pimpão tipo, como é que eu volto pro corpo, né e aí, eu mirei no corpo e fui deitando assim, com o corpo espiritual mas, tipo, a sensação de mexer o corpo espiritual é muito parecida aqui porque, sei lá, o corpo espiritual tava denso, tá porque tá junto com o corpo físico eu não sei mas era essa a sensação e isso me impressionou demais não era uma coisa mental que estou nos reinos de luz não, eu caramba, eu tô fora assim, for real depois dessa experiência pode chegar a pessoa que for o prêmio Nobel de sei lá o que pode chegar a Einstein tudo bem que pra Einstein chegar ele teria que chegar em espírito mas, enfim pode chegar o intelectual crítico cético que for chegar pra mim e falar assim morte existe a morte é o fim de tudo tudo bem, a morte existe claro mas você tá entendendo, né a morte é o fim de tudo não existe espírito não existe vida após a vida porque eu sou PHD sabe o que que eu faço? se eu ouvir isso eu dou risada, bicho pode falar pode desfalar pode falar o que quiser eu tava lá e eu vi eu sei o que é aquilo pode chegar a querer me falar teorizar, converter, convencer eu vi o que que é, bicho pode fazer o que quiser nada mais me tira aquilo nada mais me convence de que a morte acaba com tudo que o espírito não existe eu vi eu tava lá não é teoria ah, mas pode ser isso pode ser aí você tem todo o direito de fazer a elucubração teorizar o que que pode ter sido o que não pode ter sido até o momento que acontecer com você e uma hora vai acontecer se não for durante a vida quando acabar a vida você vai lembrar de mim quer apostar comigo um sorvete lá no plano espiritual? se existir plano espiritual você me paga um sorvete lá se não existir ninguém paga nada porque aí não tem como também comprar sorvete do nada, né? mas se existir é isso aí você me paga um picolé lá no plano astral tá bom? falei pô, eu vi aquela palestra uma vez o cara falou eu falo será que é? será que não é? tô aqui agora vamos lá pistache hortelã menta eu gosto bastante eu gosto bastante daquele azul que ninguém nunca sabe o sabor daquilo mas eu sempre gostei pela cor coco também é legal tá? então lembra disso beleza? lembra disso então vamos apostar um picolé no plano astral e aí, enfim eu consegui, sei lá bobagem que eu fiz e eu dei uma encaixada tentei relaxar fiz um exercício de relaxamento eu sei que uma hora lá eu fiquei meio banzo assim e sei lá voltei depois nem sei o que aconteceu ou como exatamente eu sei que eu fiquei embasbacado com aquilo lá então entenda a diferença entre uma uma emancipação parcial em que eu durmo eu apago e já acordo na experiência depois apago e volto pro corpo e meu Deus o que aconteceu? ela tem uma coerência ela tem uma linearidade ela é objetiva ela é muito clara mas a plena é quando todo o processo ele acontece em contínuo você conscientemente sai você participa do processo da saída bicho isso aí não tem preço isso aí não tem preço uma vez que isso acontece com você toda a sua perspectiva de vida muda mas visceralmente ela muda no tutano da veia da tua alma não é mais uma teoria porque eu sou espiritualista porque não você saiu você viu meu Deus do céu isso rola isso realmente rola isso realmente rola até me perguntaram se isso afeta a minha percepção de vida após a vida de uma situação de morte recentemente duas familiares minhas desencarnaram uma em seguida da outra claro que a gente tem toda a sensibilidade humana do momento de luto e eu valorizo isso eu não gosto eu já já romantizei a coisa assim no passado eu achava que uma pessoa espiritualizada é aquela que não chorava quando a outra pessoa morre porque eu tenho convicção da imortalidade eu acho isso hoje é uma grande bobagem eu acho que faz parte sim você sente pela emotividade do momento pela presença física que se foi pelo amor que fica muito evidente naquele momento eu acho inclusive que hoje você não derramar uma lágrima para uma pessoa que você ama na hora que ela parte desse mundo eu acho isso uma frieza hoje em dia eu vou jogar real aqui eu acho que você tem que jogar uma lágrima assim não é para ficar mal ali o tempo todo tudo bem que isso também é compreensível mas por exemplo quando eu deixar esse mundo eu quero uma festança quero umas coisas boas quero música quero pessoal animado mas dá umas lagriminhas para mim também você vai lá põe umas lagriminhas chora um pouquinho para mostrar que eu era aqui do peito você emociona comigo se não for cadê um chorinho aí para mim dá uma choradinha depois você dá risada então assim claro que existe toda a naturalidade do processo de luta a gente fica sensibilizado a família fica de ressaca aquela coisa toda mas quando me perguntaram o que esse tipo de experiência gerou em mim quando eu estava vendo ali pelo menos nessas situações a minha resposta foi muito clara ela veio da alma eu falei assim cara eu nunca estive tão convicto acerca da imortalidade da alma quanto agora porque inclusive um desses falecimentos desses desencarnes aconteceu na minha frente e eu vi o processo eu consegui me conectar com o processo acontecendo e eu percebi ali apenas o coroamento integral de algo que eu já tinha experimentado num nível parcial antes eu já tinha passado por aquilo em alguma medida através da emancipação que ali era definitivo mas eu já tinha vivido o processo então quando me perguntaram e aí como é que você fica diante da morte claro eu sinto eu vou dar uma chorada com certeza pelo amor da coisa pela emoção isso é emocionante cara eu acho isso importante de você viver isso saudavelmente pô legal isso também claro às vezes é muito doloroso dependendo da ligação do contexto às vezes a gente fica mal mesmo a gente sabe que a morte não existe mas fica mal mas agora o que minha alma respondeu foi nunca tive tão convicto de que a vida continua tão convicto por quê? aquilo que eu falei experiência direta experiência direta então esse tipo de experiência é fenomenal isso começou a se repetir começou a se repetir por quê? dava paralisia do sono eu ficava puto da vida queria me mexer queria me mexer eu não sei o ziriguidum que eu fazia ali que de repente eu me mexia quando eu ia ver eu estava fora do corpo meu corpo estava dormindo ali do lado e com autonomia assim liberdade eu lembro que as primeiras vezes assim não aparecia ninguém as primeiras vezes não aparecia mentor eu não fazia teste de atravessar a parede a única coisa que eu queria era voltar pro corpo eu saia ficava assustado meu Deus puta que pariu a coisa existe como é que eu volto? como é que eu peço será que eu vou voltar? será que eu estou preso aqui? meu Deus do céu o que eu faço? coisas bem reais mesmo da vida como ela é não tinha nada de poético de estou aqui agora nos altos planos espirituais eu vou chamar o bem feitor que nada eu olhar pro meu corpo meu Deus me taca de volta ali mas as primeiras vezes foram muito engraçadas eu lembro uma vez que eu saí assim também de madrugada e na hora que eu sentei na cama eu olhei pro meu corpo e falei vixe eu olhei em volta o armário a parede tudo vibrava eu percebi ali diretamente que tudo era meio que energia vibrando lembra muito didaticamente falando muito alegoricamente no Senhor dos Anéis quando o Frodo coloca o anel que ele vai pra aquela dimensão que tudo está esfumaçado claro que não era daquele jeito estou falando só pra você fazer um paralelo mas da mesma forma que lá tudo mexia na hora que eu olhei tudo vibrava não era que nem no filme mas é o que eu consigo comparar tudo vibrava você percebeu que isso aqui é um padrão de vibração de energia que a partir do estado de percepção parece denso pra gente aqui eu olho e está parado só que naquela dimensão não estava parado tudo mexia a parede é tudo mó barato eu lembro uma vez que aconteceu isso também que antes de deitar eu estava fazendo técnicas de mentalização pra você ver o poder da ideoplastia o poder do nosso pensamento de gerar formas mentais de associar energias cargas aquilo que a gente imagina que a gente visualiza que a gente mentaliza e eu estava lá fazendo um exercício de mentalização forte imaginando uma imagem mesmo pra atrair alguma coisa sei lá o que que era fui deitar comecei a ficar meio zonzo e tal falei putz vai dar paralisia deu uma paralisia fiz lá um esforço sei lá o que que eu fiz ah lembrando que eu não estou fazendo uma apologia pra você sair do corpo na violência tá é só um relato isso aqui é um vídeo de relato não é de metodologia beleza eu lembro que enfim acabei saindo e na hora que eu olho pra mim em volta de mim transparente estava a imagem daquilo que eu estava mentalizando junto comigo eu estava no meio daquilo a imagem real do ponto de vista extra físico dava pra ver aquilo que eu estava mentalizando aquilo plasmou dentro de um processo chamado ideoplastia André Luiz na série dele psicografada pelo 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 Chico Xavier deixa eu escrever direito aqui ele fala muito de uma coisa chamada matéria mental os tibetanos também falam disso pensamento é coisa pensamento não é fumacinha pensamento é uma força existe mesmo e ali eu percebi isso como é importante a gente vigiar os pensamentos vigiar aquilo que a gente assiste aquilo que a gente dá atenção aquilo que a gente mantém o nosso foco que a gente fica naquilo você fica vendo violência tragédia na TV o tempo inteiro aquilo fica plasmando na sua volta e cria uma carga e aquela carga atrai coisas é importante a gente pensar coisas positivas pensar coisas que nos alimentem espiritualmente emocionalmente enfim isso é um dos relatos que eu tenho pra deixar pra vocês claro que com o tempo a experiência ela foi se amadurecendo né esses foram só os primeiros episódios que eu saí assim meio que no improviso meio que no acidente da coisa com o tempo foi vindo a maturidade eu fui tendo outras experiências aí já acompanhado de seres vamos dizer assim dessa paralela dessa dimensão extrafísica como a gente vê nos relatos eu fui percebendo a naturalidade da coisa que a coisa realmente ela acontece existe também um nível acima dessa experiência um nível mais hard da coisa que a gente vê isso em alguns exemplos por exemplo na autobiografia de um yogi do Paramahansa Yogananda tem o caso de um sujeito chamado Swami se não estiver muito enganado e não troquei os As e os Ns de lugar tá bom Swami pra e aqui no Brasil Eurípides Barçanufo um grande médium da cidade de Sacramento eles elevaram essa experiência a um outro patamar ou nos mostraram que existe uma potencialidade dessa experiência que tá muito além daquilo que a gente consegue imaginar no autobiografia de um yogi o Yogananda ele relata um episódio com o Swami Pranabananda em que eles precisavam chamar um sujeito que tava lá sei lá onde na cidade e o Pranabananda entrou em estado meditativo ficou em silêncio deu um tempo aí de repente passa um tempinho e chega o cara que eles precisavam ali na casa deles não tinha WhatsApp na época não tinha celular não tinha nada e nossa como é que você veio pra cá a gente tava querendo que você viesse ah não o Pranabananda eu tava caminhando agora aqui na rua ele apareceu na minha frente me chamou falou pra ir pra minha casa tava ali na minha frente eu vi tava com a sandália dele o sandália fazendo barulho ali e eu vim pra cá ele me chamou eu vim ele veio na minha frente desapareceu e eu tô aqui e o Yogananda não, mas eu tava aqui o tempo todo ele tava aqui meditando não, mas eu tava lá na cidade ele apareceu lá na cidade esse capítulo é chamado de o santo de dois corpos então ele faz a projeção ele tem o desdobramento e inclusive ele torna aquilo sensível de uma forma até meio palpável pra percepção daquele sujeito a gente não sabe se ele materializou o corpo dele ali ou se ele apenas se apresentou diante da percepção do cara de uma forma que ele achou que era material a gente não sabe mas isso aconteceu também aqui no Brasil com Eurípides Barçanufo não aconteceu só com os yogis da Índia acontece que Brasil tem muito caso legal então o Eurípides ele tinha esses esses lances de desdobramento em que alguém tava precisando dele ele se recolhia às vezes ele tava dando aula ele era também um educador ele fundou lá em Sacramento o colégio Allan Kardec e de repente ele tava dando aula mediunicamente ele percebia que alguém precisava de ajuda falava pra galera pera só um pouquinho cuida do meu corpo aqui entrava em transe de repente a pessoa que tava passando o perrengue lá não sei lá onde via o Eurípides ou que bom que você veio me ajudar ele ajudava dava uma orientação fazia alguma coisa sumia ninguém sabia pra onde ele tinha ido e daqui a pouco na sala de aula mesmo às vezes ele levantava beleza vamos continuar aqui e tal então a projeção nesses casos mais extraordinários ela também pode ter essas características meio malucas assim do cara se projetar se fazer visível perceptível aqui na dimensão física falar alguma coisa pra alguém você achou que os caras antigamente não tinham whatsapp não hoje é mais de boa você vem aqui antigamente eles tinham aqui na raça na raça astral da coisa então existe também essa possibilidade ah uma coisa que é importante eu comentar aqui com vocês que é pra gente diferenciar isso é muito importante visualização de viagem astral o professor Laércio Fonseca uma vez que eu tava lá em Limeira papiando com ele ele comentou pra turma ali que quando ele dava mais curso de viagem astral tinha um padrão que ele sempre identificava que era a galera que chegava fazia os exercícios e ai Laércio porque eu fui lá na praia do arco-íris dos mestres que vieram me encontrar porque tal e pá aí chegou uma época que ele começava a fazer um teste na última aula ele chegava numa sala lá do do ashram dele colocava um objeto lá dentro sem ninguém ver falava assim ó agora vocês vão tentar sair do corpo vocês vão ir lá naquela sala vão ver que objeto que tá lá e vocês vão voltar pro corpo aí ele conta que pouquíssimas pessoas conseguiam isso mas conseguia só que as pessoas as primeiras que não conseguiam eram as pessoas que ah é porque eu tava na praia do arco-íris e blá 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 porque a coisa a experiência real ele sabia que é muito visceral que não é uma coisa simplesmente poética de ai fui pra praia do arco-íris não se você realmente foi pra praia do arco-íris você vai mano que cara você não tem noção velho como é que como é que eu conto praia arco-íris meu e aí ele começou a perceber que existe uma tendência nossa de confundir visualização ou autossugestão é importante a gente trazer isso sim pro meio espiritualista até pra gente não perder a credibilidade dessas experiências porque as vezes a gente fica por autossugestão projetando um monte de experiência que a gente vai chamar de mediúnica de astrafísica que na verdade é coisa nossa que aí a gente fala umas coisas que vai perdendo a credibilidade porque a pessoa vai perceber que não tem fundamento aquilo então autossugestão é importante sugestão autossugestão é extremamente importante a gente tá atento com ela a importância da gente se conhecer da gente meditar da gente buscar entender os nossos padrões tudo tanto que eu vou até ler um trecho de um livro pra vocês um trecho desse livro interessante aqui a yoga tibetana e as doutrinas secretas isso aqui é pra gente ter em mente tá bom do ponto de vista das investigações psíquicas a poa ele tá falando de poa né de transferência da consciência parece ter uma relação direta com aquilo que é conhecido como fantasmas ou espíritos pois o mestre de poa sem dúvida nos diria que todos os fantasmas entre aspas espíritos seres espirituais entidades enfim são explicáveis a partir de duas categorias duas categorias anota isso primeira categoria como visualizações inconscientes projetadas pelo sujeito sob a forma de alucinações em resposta a estímulos produzidos telepaticamente por um agente externo ou pela própria pessoa humano ou não encarnado ou desencarnado ou dois como projeções efetivamente astrais dos assim chamados mortos-vivos isso sobre os mestres de poa lá eles precisam aprender a diferenciar como que você faz isso autoconhecimento meditação auto-investigação sendo honesto consigo mesmo sem querer puxar sardinha pra especiar eu quero porque eu quero experimentar isso então qualquer coisa aí eu já acho que é não se questiona vai lá e testa lembra do que eu falei sabe você sai você acha que você tá num lugar vê pega coisa que você não informação que você não tem como adquirir no corpo você acha que você viu um espírito pergunta alguma coisa pra ele que não tem como você saber questiona investiga isso é muito importante muito importante pra gente não se sabotar pra gente ai eu quero porque quero tanto a experiência que eu acabo projetando do meu inconsciente e fico feliz com aquilo e aí eu volto a dizer algo que eu disse muito lá atrás num vídeo lá no começo que assim se você fica satisfeito com o falso o genuíno não vem até você se você tá satisfeito com a experiência que você tá projetando que você não tá querendo questionar e beleza eu tô conseguindo a experiência real ela é possível mas se você tá feliz com aquilo a experiência real não vai precisar vir até você você não vai nem fazer um esforço a mais porque você já tá contente com aquilo então existem duas coisas a viagem astral e a visualização como eu sei que é viagem astral você sabe é uma coisa você perguntar como é que eu sei se eu entrar numa piscina como é que eu vou saber se eu tô dentro da água claro pode ficar alguma dúvida no início pode ficar mas é aquilo que eu falei vai testando senso crítico ah mas a visualização então é perder tempo não aqui é importante a gente não tem apenas o corpo astral né a gente tem outros corpos mais sensíveis por exemplo o corpo mental a visualização ela é muito importante e ela pode inclusive mesclar conteúdos seus projeções suas com de fato percepções reais que você começa a entrar numa mentalização numa visualização ah imagina que você tá num jardim balabá aquela coisa toda aí cachoeira e não sei o que tem vem alguém falar com você de repente você entra num estado vibratório tão rarefeito que mesmo estando aqui no corpo aqui você acaba registrando sintonizando e captando informações astrais que de fato são reais isso também pode acontecer e de repente você tá aqui você mistura um pouco da sua projeção mental né com estímulos que você capta dessas esferas superiores porque você tá expandindo 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 você pode registrar se você for mais sensível isso é possível inclusive você pode captar coisas reais numa dessa mas você tem que ter claro que existe uma diferença entre você perceber as coisas desse jeito mental nossa eu ó tô vendo o lugar eu tô numa casa num bosque nossa eu tô no lugar ai porque eu fui pra tal lugar eu não falaria isso tá tudo certo se você quiser falar ótimo eu não falaria por quê? porque uma coisa é você expandir e captar né e registrar algo que tá acontecendo em paralelo em outra dimensão agora a saída consciente lembra que eu falei na hora que eu saí do corpo é muito diferente não é uma coisa mental não é uma coisa subjetiva não é uma coisa que eu tô captando eu tô aqui ó eu duvidava que isso era possível eu achava que uma experiência assim ia ser diferente que não era tão objetiva mas é mais objetivo do que isso aqui ó é mais objetivo do que preto no branco então existe sim a possibilidade dessa experiência é pra você acreditar em mim não deixa isso como uma aba aberta minimizada aí sei lá na sua mente e vai deixando a experiência te trazer novos elementos mas eu preciso falar isso existe essa diferença aqui você pode sim captar registrar às vezes você mistura com coisas suas às vezes não você pode ver coisas mas você tá aqui você tá expandido mas você tá aqui você tá encorado outra coisa é você de fato pular fora então diferenciar uma coisa da outra só que não é negativo mas também fazer com consciência né e tem gente às vezes que fala ai ai tô tô num jardim aqui e tal nossa que legal e tal e aí sai da experiência e sai falando pros outros ai eu saí do corpo porque eu vi isso porque eu vi aquilo eu acho que não precisa falar assim ó eu tava aqui eu tive uma expansão eu registrei visualmente tais estímulos e tal porque é diferente de quando você realmente pula fora na hora que você sai do corpo ai você pode falar ó saí do corpo mesmo não é porque eu visualizei que eu captei que é menos importante mas são coisas que acontecem em intensidades muito distintas então é importante a gente ter essas coisas claras até pra não se sabotar porque se eu fico contente só e falar ai tá vendo eu já sei sair do corpo ó pronto hum tô lá no bosque e tal ai talvez essa experiência nem chegue até mim se é que é pra chegar e aqui a gente tem que falar agora de uma de uma coisa muito importante que é uma questão de caráter caráter experiência espiritualização por que? porque a gente gosta de romantizar muito as coisas de projetar as nossas expectativas as nossas a poesia que a gente faz da coisa toda e as vezes a gente acredita que uma pessoa que passa por essa experiência é uma pessoa com algo especial ou com mérito maior nossa ela saiu do corpo e tem gente inclusive que se apropria dessa ingenuidade das pessoas pra crescer mesmo pra subir em cima e falar é isso aí ó eu saio do corpo vê como eu sou um argumento de autoridade isso que é muito importante a gente entender a naturalidade esse processo você sair do corpo porque você não é o corpo não é porque você é especial existe um processo natural pra isso mediunidade experiência astrafísica seja lá o que for não define caráter caráter define caráter Chico Xavier era um grande médium não porque ele tinha uma grande mediunidade mas pelo grande ser humano que ele era por trás daquilo tudo e a forma como esse grande ser humano dava direcionamento àquelas capacidades psíquicas dele ai porque fulano teve uma experiência ele é sortudo eu não sou não caia nessa não caia nessa mas a gente ai a pessoa é especial ela fez por merecer pra ter essa experiência às vezes não é merecimento às vezes é necessidade às vezes a vida tá querendo mostrar alguma coisa pra ela que não consegue de jeito nenhum ai a vida precisa dar um chute na bunda dela pra ver se ela acorda e aí provoca acontece uma experiência pra ela ver de uma outra forma eu por exemplo vai saber e a gente acha que a pessoa é muito espiritualizada porque ela saiu do corpo gente gente saindo do corpo consciente tem aos montes gente percebendo realidade extrafísica tem aos montes isso não define a pessoa e às vezes você que não tem essa experiência pode estar num estado evolutivo muito maior por quê? pelo seu caráter pela sua simplicidade pela sua humildade pela sua amorosidade pela sua bondade isso é o que eu aprendi que é a espiritualidade tem gente que acha e ensina que espiritualidade que iluminação é sair do corpo que é ver espírito eu não acredito em nada disso o que eu aprendi dos grandes mestres que são históricos estão aí pra você ver em qualquer lugar espiritualidade é buscar essa união com a realidade causal e amorosa da vida que você pode chamar de Deus é você buscar se trabalhar buscar se conhecer buscar ser uma pessoa mais bondosa não é deixar os outros passarem em cima de você e abusar não às vezes é bom você pôr uns limites mesmo mas buscar na medida do possível ser uma pessoa mais simples mais amorosa mais alegre mais paciente isso é a espiritualização essas experiências elas não definem nível de evolução tem gente que confunde ah porque eu vou ser muito evoluído eu vou sair do corpo as pessoas mais evoluídas que eu conheci na vida nem se preocupava se existia a vida astral ou não mas era uma personificação da bondade do amor de tudo mas esse é o meu ponto de vista tá bom tem gente que discorda tem gente que acha que é uma pessoa muito espiritualizada aquela que vê espírito aquela que sai do corpo olha o que quer não é a minha visão e não é a visão defendida nesse canal aqui não é porque eu contei aquela aquela experiência que eu tô tá vendo olha como eu sou eu saí do corpo não eu contei pra ter uma referência didática mas você vê tanto faz aquilo não tem nada de especial daquilo aquilo não me fez especial tá então tomar cuidado com isso não confundir ai a pessoa saiu do corpo ai ou não sair do corpo nossa como eu sou ruim não tenho espiritualização os mentores não querem saber de mim às vezes não é importante às vezes não é necessário às vezes não é indicado tem inclusive um capítulo se eu não me engano no livro dos médiuns em que os espíritos falam pro Kardec que nem é muito bom é pra uma pessoa com características mediúnicas sonambúlicas ter muita experiência fora do corpo porque às vezes ela vai se deparar com realidades tão inefáveis e maravilhosas que quando ela volta pro corpo me permita o português correto mas ela dá uma broxada ela não quer mais ficar aqui porque viu lá uma coisa maravilhosa e meu Deus é tudo e a hora que volta pra cá e vai pagar conta no banco ela vai se desconectando com a vida aqui e o objetivo da vida aqui não é desconectar tem um propósito de você estar aqui você precisa estar bem conectado também então às vezes pra te preservar você não precisa ter experiência eles vão impedir claro isso não impede de você de fazer os seus exercícios mas que nem aquilo que me foi orientado faça a sua parte cria todas as condições pra aquilo acontecer mas entrega não força não violenta o processo porque às vezes a gente quer muito a experiência pela experiência pra matar a curiosidade meu Deus como é que é e a gente esquece que o principal é a gente trabalhar aqui dentro esse é o processo da espiritualização aí a gente fica forçando o processo mas não trabalha aqui dentro aí a gente cria uma vibração toda bagunçada e na hora que consegue sair pra valer a tua vibração vai atrair o que? que tipo de experiência? o que você vai encontrar ali fora? então a espiritualidade é primeiro aqui trabalhar dentro isso aqui é algo natural que acontece que pode acontecer que não necessariamente precisa acontecer com você que acontece que é uma possibilidade sempre aconteceu uma hora vai acontecer pra todo mundo em definitivo tá? enquanto isso a gente vai compartilhando a gente vai falando ó tive essa experiência tive aquela outra é assim é assado a gente vai criando esse corpo de conhecimento mas entender que isso aqui é uma coisa natural tá bom? e não é porque não aconteceu que não é porque você não viu o espírito que você não pode ser uma pessoa boa espiritualizada no sentido assim real da coisa como Jesus falava tá? como Jesus falava e aí eu quero só lembrar uma coisa pra vocês pra justificar um pouco esse ponto de uma experiência que um grande amigo meu teve acerca desse assunto que é o Weber vou até falar o nome dele que talvez ele assista esse vídeo aqui um abração Weber que ele foi meu aluno de yoga durante um bom tempo e durante aqueles anos ele sempre mostrou interesse na questão da saída do corpo consciente e eu conversava com ele ele falou ó comigo já aconteceu assim tive tal experiência com ele eu tinha essa liberdade de falar mais abertamente que era que era meu amigo né? é meu amigo abração Weber e ele ficou alguns anos fazendo práticas e comprava material e curso de projeção astral e fazia e fazia e não acontecia não acontecia mas ele era disciplinado ele ficava ali ficava ficava até que depois de alguns anos ele chegou pra mim eu até lembro hoje foi numa festa de aniversário falou Yuri preciso falar com você o que que foi? cara aconteceu eu tava lá fazendo exercício finalmente aconteceu eu tava no meu quarto eu deitei de tarde falei deixa eu fazer a técnica né? tô fazendo há tanto tempo fiz a técnica deu sei lá o que barará barará daqui a pouco consegui sair vi meu quarto fora do meu corpo né? passeei pela minha casa fui no meu apartamento inclusive tinha até uma entidade na sala conversei com ela eu vi como é que era realmente vi pô tô fora do meu corpo tô consciente tô lúcido tô aqui falando cara que legal isso realmente existe a coisa realmente existe Yuri eu fui lá e vi é verdade existe falei pô que legal Weber e tal e aí né? e aí que o seguinte só tem um problema eu vou voltar e eu não vou ficar depositando toda a minha energia em fazer esse tipo de exercício falei por que não? onde é que você vai pôr sua energia? não eu vou pôr minha energia no meu trabalho de reforma íntima eu vou pôr a minha energia no meu trabalho de yoga pra tentar me melhorar pra tentar expandir um pouco a consciência além do meu ego eu falei mas o que que aconteceu? e ele falou uma coisa genial que é a coisa mais madura que eu já ouvi falar acerca desse assunto se você não concorda você quer brigar comigo você quer fazer comentário xingando você quer dar joinha negativo fica à vontade mas eu preciso jogar essa real porque o que ele falou eu não ouvi ninguém falar com tamanha maturidade ele falou cara beleza eu saí do corpo eu vi eu testemunhei estava acontecendo aconteceu beleza só tinha um problema dentro do corpo ou fora do corpo eu continuava sendo eu mesmo com as mesmas características com os mesmos problemas com as mesmas limitações com as mesmas questões e eu vi que sair do corpo não resolvia isso que o mesmo caráter que eu tinha eu levava fora do corpo e ali ok eu vi ok existe vida fora do corpo o corpo existe mas eu era o mesmo e que vendo a coisa eu percebi que existe uma coisa mais urgente ainda que é aquilo que os mestres falam trabalhar aqui dentro trabalhar aquilo que eu sou para transformar aquilo que eu estou então por isso eu não vou por tanta energia mais nisso já vi mas eu percebi que ok eu existo mas todos aqueles problemas eu carreguei comigo então existe uma coisa que eu preciso dar mais atenção não estou falando isso para abrochar a sua ideia de querer fazer exercício para sair do corpo não estou falando isso mas estou falando isso para a gente ter um equilíbrio ao lidar com o assunto porque o que eu já vi nesse tempo todo de canal de gente assim querendo forçar o processo de me ensina me ensina porque eu quero sair do corpo para ajudar no astral aí você vai ver o que a pessoa faz da vida não faz nada aí eu lembro até do sujeito que daquele ser translúcido que me acompanhava nas viagens e ele falava assim olha o real interesse da pessoa é simplesmente ajudar então que ela comece ajudando no lugar onde ela está porque o que ela faz fora do corpo é só um reflexo daquilo que ela já faz quando ela está no corpo então se o único interesse da pessoa é realmente ajudar e é engraçado que a gente sempre sai querendo estar por cima porque eu vou sair para ajudar ninguém pergunta se pode sair para ser ajudado quando eu saio é para eu ser ajudado ou para aprender alguma coisa que eu não aprendi direito pouquíssimas vezes eu fui ajudar em alguma coisa quando me chamaram e era coisinha muito humilde eu percebi que eu não tenho muita importância não fora do corpo isso foi muito importante para mim para me pôr no meu lugar você quer ajudar mesmo aqui então ajuda onde você está porque vai ser um reflexo inclusive você estando consciente ou não você lembrando ou não estando lúcido ou não você pode ficar tranquilo que você vai estar ajudando se é esse o seu interesse claro que a gente quer ter experiência vamos ser sinceros mas avaliar tudo isso e colocar as prioridades inclusive sobre essa questão de querer ficar forçando a coisa de violentar deixa eu sair do corpo vou fazer o dia inteiro todos os dias exercício para sair do corpo eu vou passar uma coisa para vocês que você não vai achar aqui na internet que essa daqui eu encontrei com a minha pesquisa lá com os iogues do Tibete que é um texto tem um texto tibetano da ciência do Poua que eu vou escrever o nome dele aqui que é um nome meio complexo vou até adiantar aqui o nome dele é o seguinte o Voila esse nome que basicamente traduzindo nas coxas seria algo assim aqui assenta-se ou se apresenta as preciosas instruções da transferência da consciência da semente do coração a partir dos ensinamentos sussurrados ao ouvido algo bem mal traduzido mas seria basicamente assim deixa eu até ver se eu tenho um xerox do original desse texto aqui só para mostrar para você estou vendo esse texto aqui esse texto tibetano ele verse sobre essa questão da transferência da consciência e ele é muito claro se você quer entender como que era o retiro e aprendizagem desse processo volta a dizer vai naquele meu vídeo a arte yoga de morrer que eu explico lá com mais calma mas uma coisa que é muito importante que é falada aqui é que quando você está num período de treinamento para a transferência da consciência você está aprendendo é extremamente importante você balancear o processo com práticas de aterramento e até com preces de longa vida para fortalecer sua permanência no corpo porque o que eles falam a ideia básica da coisa é assim você ficar muito sutilizando muito sutilizando muito sutilizando muito indo para o astral muito para o astral e você não tem um contrabalanço aqui no físico isso pode te causar problema você desconecta daqui se você não tem esse balanço isso pode te trazer problemas e aí às vezes você fica inclusive incapacidade de fazer incapacidade incapacitado de fazer as coisas que você precisa fazer aqui porque você não está encorado você não está aterrado então aqui eles falam que sempre que você está num processo muito de expansão assim você precisa ter um contrabalanço para que você esteja também equilibrado e aterrado aqui porque você não fique muito nas nuvens muito e perca o contato aqui com a terra então eles dão várias metodologias ali para você fazer para ter esse contrabalanço para você não ficar forçando muito o hipoastral e esquecer da responsabilidade da tua vida física aqui que é importante também então isso é pouco falado a gente vê muita gente no entusiasmo que vem cá que eu vou te ensinar a sair do corpo se é que sai mesmo mas você vê muito do entusiasmo e você não vê esse cuidado essa preocupação da pessoa chegar e falar olha mas você precisa também equilibrar do outro lado você precisa contrabalancear você precisa ter uma rotina de equilíbrio também no corpo físico saudável consciente para que você não fique só querendo o que você está querendo será que você está querendo só sair você está fugindo de alguma coisa o que é você tem que estar bem consciente dos motivos que fazem você querer ir para o astral porque inclusive se você vai ler aquele livro mãos de luz da Bárbara esqueci o sobrenome dela mas acho que você sabe do que eu estou falando tem lá um perfil de personalidade psíquica que é o perfil esquizoide e isso a gente tem que tomar muito cuidado nesse meio espiritualista porque o perfil esquizoide é o seguinte é aquele perfil que sofreu uma ruptura assim tinha uma experiência muito interessante no plano espiritual quando veio para o plano físico teve uma experiência traumática às vezes na barriga da mãe bem pequenininho e fica procurando a vida inteira voltar fugir da experiência material e ficar só na experiência extrafísica e aí a pessoa boicota a experiência e a aprendizagem que ela precisa ter aqui então a gente tem que tomar cuidado de ver o quanto que esse nosso querer ir para o espiritual é uma coisa consciente equilibrada de dever de contexto beleza ou se é simplesmente uma fuga não estou gostando da minha vida aqui ao invés de eu querer assumir a responsabilidade de resolver as coisas que eu preciso resolver aqui eu fico querendo ir para o astral ir para o astral ir para o astral então tudo isso a gente tem que tomar cuidado e desculpa eu vou falar a verdade vou falar a verdade porque é verdade é simples qualquer um percebe isso tá bom mas precisa ser falado então é justamente por isso inclusive que eu não faço um vídeo aberto aqui no canal falando receita de bolo para você sair do corpo não criticando quem faz porque imagina não tenho direito de criticar qualquer colega de trabalho mas eu não faço isso porque eu reconheço em mim que eu não tenho a capacidade a competência de fazer isso de uma forma segura e honesta aqui para atingir abertamente pessoas em todos os lugares sem ter uma orientação mais precisa eu iria fazer isso ruim com certeza os meus colegas outros fazem isso de uma forma muito bacana eu reconheço que eu não tenho essa competência que cada caso é um caso que precisaria de uma conversa de um acompanhamento e eu não me proponho a fazer mas eu me proponho sim a apresentar esse tema a instigar a colocar essas perguntas essas questões essas avaliações inclusive a perspectiva dessa possibilidade é uma possibilidade isso existe uma hora ou outra a gente vai perceber isso lembra da nossa aposta do picô mas voltando a dizer também não precisa acreditar questiona deixa essa aba aberta interessante observar também que muito se idealiza romantiza acerca do plano astral mas eu vejo pouco se falar da diversidade das dimensões e possibilidades que existe além da matéria porque às vezes a gente está aqui na terra dá pra ver aí e você tem meio que entre aspas níveis ou camadas de realidades extra físicas com vibrações diferentes algumas mais elevadas algumas mais próximas daquilo que a gente tem na terra elas não estão necessariamente uma acima da outra isso aqui é didático estão às vezes superpostas é difícil de entender a relatividade que gera dualidade espaço-tempo é muito da nossa percepção aqui aqui o espaço-tempo são diferentes ainda mais quanto mais elevada a dimensão mas geralmente a gente ouve falar como é que é lá tem as pessoinhas tem a cidade astral que é parecida com as coisas daqui é mais legal como é que é sim tem dimensões em que são muito parecidos lembram bastante a terra mas não lá sendo cópia da terra a terra sendo uma cópia mais ou menos de lá ainda imperfeita então você vai ter sociedades astrais que tem uma organização mais próxima da realidade humana quando você lê nosso lar por exemplo nosso lar é uma colônia que ela está próxima aqui na fronteira do umbral inclusive porque é uma colônia de transição André Luiz vem contar a história de uma colônia de transição e às vezes tem gente que vê a série André Luiz e acha que já sabe tudo sobre o plano espiritual mas não considera que André Luiz só falou aquilo que ele podia falar dentro da nossa capacidade de entendimento que ele deixou de falar muita coisa e tem muita coisa além às vezes a gente imagina que o plano espiritual é só uma realidade parecida com aqui mas vou te dizer uma coisa existem muitas outras dimensões existem dimensões inclusive doutrinas como o druidismo o budismo e o próprio Sanatana Dharma lá na Índia vão falar que você não tem essa relatividade ainda ter um corpinho parecido com o nosso uma necessidade de forma de nome existem lugares mais acima em que você se expressa como consciência pura como luz pura em um sentido muito íntimo de união com tudo que existe de unicidade o seu sentido de personalidade ele é transcendido não de identidade você continua sendo você consciência mas essa ideia de ser um eu separado de tudo ainda que haja um eu translúcido espiritual tudo isso cai por terra e existem regiões muito mais rarefeitas muito mais luminosas onde a forma é muito mais sutil onde não existe a necessidade das coisas assim muito quadradinhas você é consciência pura você acessa muito facilmente os seres que estão naquela sintonia você tem uma visão muito mais ampla da coisa toda muito mais amorosa então plano espiritual não é necessariamente só um lugar parecido com isso aqui transparente mais sutil porque não é transparente quando você está lá é assim não é transparente às vezes pode parecer para a nossa referência mas existem muitas possibilidades de vida e da consciência se manifestar e se experimentar nessas dimensões mais elevadas e isso faz parte daquilo que a gente é das possibilidades mas o que que define na hora do desencarne para onde a gente vai não é o tanto de experiência fora do corpo que você teve o tanto de espírito que você viu é o que você conseguiu criar de magnetismo de sintonia de vibração aqui dentro no seu coração na luz da sua alma é isso que imediatamente você que estava aqui vai vibrar e vai te levar para a região específica essa é a vantagem de você estar na Terra porque ela democratiza a evolução e a experiência de modo a pegar seres de todas essas dimensões e ancorar todo mundo aqui no corpo físico aqui você consegue estar na mesma experiência quando você está lá no astral alguém que está aqui nessa dimensão não consegue encontrar alguém que está aqui tão facilmente porque são linguagens são vibrações muito diferentes a matéria ela traz essa possibilidade e essa é uma das vantagens inclusive pelas quais talvez você e eu pedimos para estar aqui nessa experiência agora claro que depois que a gente encarna vê a coisa como é que a gente fala meu Deus do céu o que eu vim fazer aqui mas pode ter certeza que de uma perspectiva mais ampla e mais amorosa a gente enxerga muitos recursos positivos aqui porque existem experiências e aprendizagens que a gente só consegue ter a partir de uma experiência na matéria que nem lá nos altiplanos espirituais você consegue porque essa democratização esse negócio de pegar gente daqui gente daqui gente daqui gente daqui gente daqui pôr para somar para conviver para contribuir junto isso é coisa da matéria então também é importante você estar na matéria é importante você estar bem ancorado aqui você estar bem equilibrado aqui isso também precisa ser falado até para você viver a experiência espiritual aqui dentro autoconhecimento inclusive para você poder ir para uma região que expressa paz que expressa plenitude que expressa todo esse amor esse acolhimento que com certeza você merece mas a partir de uma construção disso você constrói aqui e você não precisa para ir para uma esfera legal aqui ficar vendo espírito ter experiência espiritual mas é criar isso no ser humano que você está se tornando um tanto de amor que você coloca aqui porque tem muita gente que sai do corpo mas na hora que desencarna não está numa situação favorável e tem muita gente que nunca teve nenhuma experiência nem acreditava nisso tudo mas buscou ser um ser humano cada vez melhor e de repente uma realidade muito favorável aguarda essa pessoa enfim estou pondo isso para você questionar essa aqui não é uma aula para te falar mais do mesmo não é uma aula para te falar mais do mesmo se você saiu aqui com mais do mesmo não tem nada acrescentado aí você pode pôr um dislike aqui beleza mas é para te dar essas perspectivas que às vezes a gente não vê a galera falando e lembrar que o mais importante você sair do corpo ver se tem ver se não tem é ver o que tem aqui crie as condições busque sim a sua espiritualidade medita faça os exercícios busque se você quiser você não precisa se você quiser estudar o assunto fazer os exercícios faça mas faça a sua parte esteja com a consciência limpa vai dormir se aconteceu ótimo se não aconteceu tudo bem tudo no seu tempo tem um motivo se você confia se você entrega se você está na sintonia saiba que você está sendo guiado guiado independente do que está acontecendo se você não teve um acesso se você não viu alguma coisa talvez aquilo seja bom talvez aconteça amanhã talvez não aconteça talvez aconteça mas vai acontecer para todo mundo uma hora o importante aqui não é nem ver não é nem sair mas é estudar toda essa perspectiva que a experiência nos traz e questionar os nossos valores e os nossos paradigmas sociais porque quando a gente começa a se permitir estudar isso pensar numa perspectiva diferenciada analisar os nossos processos porque às vezes você não sai consciente mas você tem uma experiência aqui uma experiência ali uma intuição que se confirma uma expansão ali uma sensação acolá é que a nossa sociedade não ensina a gente a atentar para isso mas quando a gente vai estudando essas outras possibilidades e aí o momento chega em que a gente se depara com isso de fato todos os nossos valores e paradigmas eles são necessariamente questionados vou mesmo gastar todo o meu tempo aqui na terra só para querer encher o meu ego das coisas que eu tenho aqui de querer levar vantagem em cima das outras pessoas e fazer um monte de besteira e valorizar só o supérfluo e não valorizar o amor não valorizar nada gastar todo o meu tempo com isso e lembrar que toda a nossa sociedade está girando em torno desses discursos quando você percebe que existe uma outra perspectiva uma outra experiência todos esses paradigmas e desvalores que a gente tem não te prendem mais não viram mais referência para você você vê que aquilo é referência a partir da ilusão ah mas eu não tive a experiência mas tem de muito tempo que as pessoas falam relatam estudam pesquisam esse tipo de coisa você não precisa necessariamente ver um átomo para estudar a existência do átomo ou entender que aquilo faz parte da realidade então a gente se questionar a gente ver as nossas perspectivas entender onde é que estão os nossos valores os nossos paradigmas a partir de que nível de consciência que aquilo é projetado entuchado na nossa criação na nossa formação na nossa educação como que eu estou vendo minha vida se eu estou achando que é só essa desgraça só o problema que a vida é isso mesmo que eu posso fazer o que eu quiser não vê pode ter uma perspectiva diferenciada quando você está em dimensões astrais mais amplas por assim dizer você percebe que atrás de tudo tem um grande plano de amor de cuidado de carinho as vezes que a gente fica embrenhado nos nossos estados de consciência de problema aqui a gente não consegue enxergar isso mas existem certas dimensões em que isso tudo é muito óbvio você olha para a terra você olha para os perrengues e você entende a coerência e você vê que vale a pena inclusive no perrengue você fazer um esforcinho não estou querendo dar a lição de moral porque eu sei que é difícil para todo mundo para mim também é você fazer um esforcinho para tentar encarar com um pouquinho mais de paciência com um pouquinho mais de esperança um pouquinho mais de amor um pouquinho mais de fé seguinte pode ser que tudo isso que eu estou falando aqui tudo isso que muitas pessoas estão falando que muitas obras foram escritas e experiências de místicos do mundo inteiro pode ser que tudo isso não seja verdade e de fato a gente está perdendo nosso tempo opa questiona com certeza mas pode ser que a gente esteja falando a verdade pelo sim pelo não dá uma chance para a consciência dá uma chance para o amor dá uma chance para essa esperança essa fé não como lição de moral mas como algo muito prático gente é isso se vocês quiserem fazer as minhas aulas dos cursos do Atima Vídeo eu vou colocar tudo aqui embaixo tá bom e outra coisa antes da gente finalizar eu vou colocar aqui embaixo uma forma de você dar uma gorjeta para essa aula uma gorjeta isso aqui é uma apresentação é um trabalho que está gratuito para todo mundo se de repente tem como você viu um valor você sente de dar uma gorjetinha pô deixa eu incentivar o trabalho dos caras deixa eu incentivar aí tá aqui embaixo os dados tá bom se você quiser dar essa gorjeta a gente vai agradecer bastante por essa valorização se curtiu senta a testa no botão de like deixa seus comentários um beijo na sua alma se inscreva no canal se quiser também se torne membro aqui fica na paz brilhe a sua luz espero que tenha contribuído com alguma coisa receba um abraço do tamanho do sol e da paz e da paz e da paz Amém.